Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Olá, confira agora os destaques desta segunda-feira, 29 de maio. Na madrugada de hoje, a Brigada Militar prendeu dois homens com um veículo roubado na Rua Natal, em Camacuã. Segundo informações da Brigada Militar, os indivíduos estavam empurrando um veículo Fiat Cienessense 1.6 de cor branca, placas IWA 8990. Os indivíduos, ao visitarem a viatura da Brigada Militar, colocaram fogo no interior do veículo. Os indivíduos, identificados pelas iniciais AFAS, residente de TAPES, e GSM, residente de Camacuã, ambos de 25 anos de idade, foram presos ao tentar efetuar fuga. Na noite de ontem, um estabelecimento comercial foi mais um alvo dos criminosos em TAPES. Este é o segundo crime do mesmo tipo em menos de cinco dias. Segundo informações, o indivíduo armado que tripulava uma moto entrou no estabelecimento e roubou uma certa quantia do caixa. A ação foi muito rápida. Segundo informações de populares, o indivíduo é o mesmo que vem realizando diversos crimes em TAPES. O último ocorreu a menos de cinco dias no Balneário Rebelo, quando o mini-mercado foi roubado. Ainda no domingo, um ônibus da linha Porto Alegre Camacuã foi assaltado na BR-116, em Guaíba. O assalto ocorreu por volta das 18 horas e 40 minutos na parada em frente à Ubra. De acordo com a Polícia Civil, um homem de cor negra, magro e com cerca de 1,85m de altura, armado com uma pistola, rendeu o motorista anunciando o assalto. Ele determinou que o motorista parasse mais adiante, onde outros dois homens entraram, também armados, e roubaram todos os objetos dos passageiros. Vamos agora saber como estará a previsão do tempo para esta terça-feira na região sul do país. A chuva não dá trégua na região sul do Brasil. Nesta terça-feira, novas áreas de instabilidade crescem na região e espalham mais pancadas de chuva. Só não há expectativa de chuva no norte do Paraná e também no sul do Rio Grande do Sul. Todas as outras áreas vão ficar com bastante nebulosidade e várias pancadas de chuva que podem vir com moderada a forte intensidade. As chuvas mais fortes são esperadas principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os ventos de uma massa polar não vão deixar a temperatura subir muito nesta terça-feira. A mínima prevista para Curitiba é de 14 graus e 13 graus em Porto Alegre. Máxima prevista para Florianópolis de 20 graus. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com Nós voltamos amanhã. Boa noite. Música 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 Música